Música 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 Que tal? Música Fazer a primeira jogada Música 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 Aí pessoal Música Música Opa Música 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 Antes de mais cedo, quando a gente estava aqui, tinha um negócio agarrado aqui, meu. O dia está bem agradável hoje, né? Está. Opa! Pegou? Trancou. Ô, trancou, cara. Nossa, deixa eu ver. Mostra, foi que não é aquela hora lá que eu falei para ti, mas ele está caindo, só está. Só está. Não, está bem. Ô, é pesado, cara. Ai, ai, ai. Nossa. Muito devagar, de onde agarrar para não soltar. Puta, velho. Já estou enxergando. O que é isso, cara? Olha, um negócio embolado. O que é isso? Nossa. Outro pedaço de ferro. O que é isso, cara? Isso daí pareceu aqueles negócios de poste. Ficando os postes, sabe? Nossa. Tem uma numeração aqui, hein? In L 700. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui, pessoal? Deixei nos comentários. Aparece alguma peça aí. Uma peça de barco, sei lá. E a peça está em bom estado, cara. Olha aí. Peça de carro, sei lá. O que é isso? Já, você está vendo lá no poste aqueles negócios do lado do poste, assim, ó? É tipo aquilo. Doideira. Vai um negócio aqui no poste. Está bem longe agora. Não, 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 não. Trancou? Trancou. Deu uma filmadinha, cara. Cuida pra não soltar, ó. Soltou. Tá. Oh, oh. Não entrou. Pode dar um ponto. Agora eu joguei muito fundo. Ó. Encostou no fundo, cara. Não é fundo mesmo. O solzinho está aqui, mano. Esqueci de passar o protetor solar. Mano, está aqui, mano. Fica um pouquinho aqui atrás, ó. Tem a cabeça aqui, sacou. Não tem nada. De novo. O cara pegou na minha cabeça, logo. Pô, já ia deixar um lá dentro do rio também, né? Pessoal, vai deixando o like aí, pessoal. E comente aí se você gosta desse tipo de aventura aí, ó. Pô, deu uma trancada, cara. Bom, olha se ele, tipo, trouxer as coisas aqui. Tipo, relógio. Opa. Essas coisas. Depois soltou. Tem um negócio agarrado aqui. Dá pra você chegar e pegar um relógio. Solta forte. Esse pessoal que está passando direto aí em cima é caindo lá naqueles pesqueiros de tainha lá pra baixo. Sim. Pra baixo. Sim. Tem que saber, né? Tem que estar pegando bastante tainha lá. Nossa, cadê uma firmada aqui, Igor? Soltou. Mas pegamos bastante coisa desse lado aí, ó. Pegamos o quê? E nada. Aqui desse lado pegamos aquela moeda. Mais esses dois. Quer jogar um pouquinho? Pode ser. Só tu agarra aqui na mão aqui, ó. Pra não ir a corda toda, ó. Dá um nozinho e daí tu joga. Beleza. Só vai fazer que nem eu, né? Pegou? Alguma coisa? Ó. Filmou? Parece que ele filma, mas ó. Ele está raspando alguma coisa aqui embaixo, cara. Estou vendo alguma coisa, cara. Estou sentindo alguma coisa. Firmou? Não dá não. Aí como é que está. Firmou? Tem alguma coisa aqui. Ui, é pesado. Não trancou, não? Não enroscou? Não. Então tá. Pô, enroscou, cara. Chegou. Chegou bem. Peraí. Peraí, peraí. Tá vindo? Tá. Ah, soltou. Mas tá aqui, tá aqui. Daqui, daqui. Deixa eu tentar. Segurei. Vai. Vem nessa reta aqui, ó. Aqui? Uhum. Firmou? Firmou? Não, tá trancando alguma coisa, mas não vem. Nossa, uma hora que ele... É, realmente tem alguma coisa aqui. Trancou. Trancou? Puxa devagar. Puta merda. É pesado, né? Nossa. Tem que ser bem devagarinho. Ó, chega a sair bolha, cara. Uh, cara. Puta merda. Será que não é uma bicicleta, alguma coisa? E agora? É pesado? Eu tenho um peso. Nossa. Tá trazendo? Tá vindo. Só que não dá nem... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que que deu isso aí? Isso, cara. Micro-ondas? O que que é? Saber. É algum peso pesado, ué? Tá, tô enxergando, tô enxergando. O que que é isso, cara? É um quadrado de... Puxou. Vem cá. Que que é isso aí, água? Desculpa o palavrão, tá, pessoal? Ué, sabe por que eu não tava conseguindo puxar? Porque muito pesado tinha água dentro. Um cookie top, cara. Uou. Olha isso. Nossa. Oh, um fogão. Oi. Mais uma achada aí, pessoal, ó. Top, cara. Mas tem que parecer que essas enchentes, essas coisas... Deve trazer, né? Deve pessoa vir jogar aqui dentro. Não presta. Não presta mais, certo? Vamos botar aqui. Isso tá pesado. Mas que era pesado. Trancando em alguma coisa ali. Eu tô falando que tem um negócio que trancou aí. Desde aquela vez, você pegou uma moeda. O que é que vai vir agora? Uma televisão? Não. Nada. Volta a dar ali na pinha, hein? Nossa, o cara chega a pegar com o bote mesmo, debaixo das pontes. Ah, se eu tivesse uma cordinha, eu colocava a voa pro aqui pra ver o fundo do rio, cara. Apoio do rio. O que tinha trancado é bom sozinho? Trancou naquele desse lugar então Nada Pedra. Onde é que tu viu trancar ainda pouco? Foi mais ali, né? Foi por aqui, ó. Uh, ele encostou no chão. Trancou alguma coisa? Trancou? Trancou. Tô tá puxando. Tá. O negócio vem devagar, vem devagar. O que que é agora, hein? Agora vai vir um fogão. Não, é fogão mais pesado. E agora? Pô, esse é pesado também, cara. Puxa devagar, devagar. Puxa aí. Puxa aí. Tô vendo, tô vendo. Um arco. Um negocinho. Arame. Nossa, tava lá no fundo, cara. Olha aí como ficou água. Um cabo de... Algum tipo de cabo, cara. Tá se desmanchando já. Nossa. Então, pessoal. Esse foi o achado de hoje, ó. A gente achou... Um cabo, né? Achamos um cabo. E alguma coisa aqui, eu acho que... Fazia parte. Outro cabinho aqui também, ó. Tá até enroladinho. Faz tempo, deve estar embaixo do... Isso aqui que eu não sei o que que é. Se alguém puder deixar nos comentários aí. Alguma peça aí, ou de caminhão, sei lá. Ou de barco. E um cooktop, pessoal. Aí, ó. E o primeiro achado foi a moeda que... Ficou no primeiro vídeo, né? Só que o vídeo... Acabou sendo cortado aí porque o... O pessoal tava... Descendo de jet ski. A gente tava atrapalhando. Foi uma moedinha de 25 centavos já na primeira. Então é isso aí. A gente vai pra outro ponto agora. Vamos ver o que que a gente vai achar lá. Vamos lá, então. Gravando? Uhum. Aí, pessoal. Já chegamos aqui no outro ponto, ó. A gente vai dar uma jogadinha aqui. Pra ver se a gente encontre alguma coisa. Tá perigoso o negócio aqui. Não tem nada. Não tem nada. É. Nada. Achei uns ferrinhos aqui, nossa, bastante ferrinho aqui, ponta de prego, ó. Cuida pra não cair não, pisou no meio. Mais ferro. É, só tem uns ferros bem pequenininhos. É arame? Ah, arame, mano. Tela, opa. Vou jogar mais fundo. Jogar o máximo. Ai, não tem prática, foda. Ó, que o tempo se acostuma nem. Essa foi bonita. É isso aí. Foda, foda, foda. Tá, foda. Foda, foda, foda. Foda. O esquito é o que está tendo também. Não, não vai. Vincou, cara. Não, é o que te constei do pé, rapaz. Chega a cair, já dá um vídeo novo. Nada? Nada, só barro. Essa foi massa. Foi hoje, né? Foi. O cara. Pesou? Pesou. Deve ser alguma coisa. Vem devagarinho, devagarinho. Está pesado mesmo? Pesou. Tem alguma coisa aí. O que que é? Nossa. Vamos devagar, devagar. Vai ser grande, cara. Tomara que não solte, né? O que que é? Conseguindo filmar aqui, hein? Cuidado. Vai deixar que eu busque as vezes não se matou aqui. Ah, um ferro. Um ferro pesado, cara. Pode aparecer muito pesado do dentro da água, né? Tchau. Fiquei com esse. Vamos ver a mosquita. Pé de cabra isso aqui, cara? É um pé de cabra. É um pé de cabra. É um pé de cabra. É um pé de cabra mesmo. Aham. Já está estourada a ponta dele, ó. Aqui onde tem a cozinha. Nossa, mosquita. Pé de cabra, ó pessoal. Pessoal. Pé de cabra, ó pessoal.